Vendendo gasolina por R$ 4,12, R$ 4,14. Eu vou chamar o repórter Daniel Lustosa, que tem as informações ao vivo pra gente, pra saber dele se tem também essa variação de preço. Oi, Aldo, bom dia a você e a todos que nos acompanham. Esse menor valor de R$ 4,12 no litro da gasolina foi encontrado aqui no bairro dos Ipês. Eu circulei, passei por dois postos, o menor valor que eu encontrei foi R$ 4,14, que não deixa de ser um dos menores valores em relação à gasolina aqui na capital, de acordo com essa pesquisa do PROCON. A pesquisa constatou também que 69 postos de combustíveis aqui de João Pessoa diminuíram o valor da gasolina em relação ao fim do mês passado, a dezembro do ano passado. Três postos aumentaram o preço e 30 mantiveram. Foram mais de 100 postos pesquisados e fazendo aí um levantamento, o menor valor está R$ 4,12 e o maior valor a R$ 4,49, lá no bairro de Tambaú. Em relação ao etanol, 33 postos aumentaram o preço, 36 postos reduziram o valor do litro do etanol e o menor preço foi encontrado a R$ 2,79 nos bairros de Mangabeira, Funcionários 2 e Geisel. Já o maior valor do litro do etanol a R$ 3,39, lá no bairro do Tambaú, que parece que não é um bairro muito bom para abastecer não, nem álcool, nem etanol no caso e nem a gasolina. Essa pesquisa do Procon está bem completinha lá no portal T5, mostrando a localização desses menores valores em relação também ao diesel e ao GNV. Você confere tudo lá no portal T5. Aldo. Ok, Daniel.